Richard, 30 anos, 24 gols por campeonato, ganhador do troféu, bola de saco no ano, patolador nato. Richard é atleta gatorade. Adnanci, judoca profissional, medalhista tanto no masculino quanto no feminino. Sua especialidade é a chave de virilha. Adnanci é atleta gatorade. Diego Ipaunico, ginasta olímpico, atleta medalhista e laciado, especialista na barra roliça e no caralho com alças. Diego Ipaunico também é atleta gatorade. Para esses três atletas, não importa a sua preferência, o importante é o desempenho. Sede não é nada, o tesão é tudo. Gatorade. 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 Gatorade.